Fala pessoal, Latos falando. Bora lá para mais um Analisando Operações. E o de hoje está especial, porque a gente trouxe alguém que já participou para a gente ver como que foi a evolução. Tá bom? Então já já vocês vão descobrir quem é. Antes vou explicar aqui a tela dele para vocês entenderem basicamente como é essa tela. Enquanto isso, vai deixando o seu like aí, compartilha com os amigos e vamos que vamos, tá? Bom, a tela dele é bem tranquila, bem simples. Super dom aqui com cross order, super tranquilo. A gente tem aqui o livro de ofertas, né? Mas o book é aberto, onde eu consigo ver os players no dólar cheio. Ele usa aqui, só uma coisa interessante, ele usa aqui um volume at price, que é um voluminho ali. Acho que é para ter uma noção. Depois a gente pergunta para ele por que ele usa aquilo ali. O times in trades, corre para baixo, tranquilo. Primeira linha do book fechado, boletinha do mini dólar, boletinha do mini índice, tá? Ali embaixo é a questão de custódia, posição, padrão, reloginho ali também. Ele usa um times in trades aqui por ordem original, só para ver as agressões, né? Às vezes teve uma agressão grande, ele quer ver quantos contratos foram executados, ele deixa esse times in trades aqui por ordem original, eu não uso. Temos uma boleta de book fechado, um book fechado aqui, ranking dos maiores comprados, ranking dos maiores vendidos. Aqui tem uma análise de variação do preço, acho que é do fechamento e do ajuste, depois ele explica também. E temos a grade de cotação dele com aquele padrão com DIs, dólar, índice e as ações mais importantes que compõem aí o IBOV, certo? Olha, eu tenho sumido a tela ali, né? Bom, mas vamos lá, antes de mais, vamos direto ao ponto, já vamos falar com ele aí. Hoje a gente vai falar com o Maurão, grande Maurão, que está voando. Prazer ter você aqui, viu? Obrigado pela, mais uma vez, se disponibilizar, estar com a gente aí, viu? Que bom, eu que agradeço, é uma honra participar com vocês sempre aí, sempre disponível. E como que está essa evolução desde a última vez, né? Você participou aqui. Pois é, está excelente. Bom, é um aprendizado constante, né, Giafão? Só tenho que agradecer aí porque essa vivência diária está me trazendo uma experiência incrível, não só como profissional, mas uma experiência de vida mesmo, ou seja, esse é o caminho que eu busquei, é o caminho que eu estou no caminho certo. Rotina, né? É, exatamente. Pra quem não sabe, ele está aqui no Hub com a gente aqui, faz quanto tempo você está no Hub aqui? Faz oito meses. Oito meses. A gente gravou logo quando você veio pra cá, né? É, logo que eu cheguei, se eu não me engano foi no mês de abril ou mês de maio, foi logo, bem no começo. E você lembra quais as características que você tinha nessa época, assim, o que mais... Olha, na época eu lembro que eu era muito seguro, né? Então, uma coisa que eu aprendi com você nos seus cursos e tal, então eu nunca hesitei em estopar. Então, isso era o que me deixava muito confiante. E aí, com a vivência, com o conhecimento, com a dedicação do aprendizado ainda mais firme dentro de contexto, dentro do operacional que eu parti, comecei a evolução, né? E aí foi constante. É uma vivência diária mesmo. Isso vai me dando confiança e a gente vai trabalhando a cada dia. Mas naquela época você hesitava um pouco ainda? Como que era? Você carregava tantas pessoas longas? Não, eu costumava carregar, porém não tinha tanta confiança em aumentar a mão, ou seja, fazia alguns médios para frente, porém não tão confiante. Agora, com a confiança do mercado, com a confiança, com a vivência, me dá a maior oportunidade de estar buscando valores maiores, estar entrando um pouco mais pesado. Não só aqui, como no mercado americano. Como no mercado americano, exatamente. Então, isso está me trazendo uma força interna muito grande. E é o que nós buscamos, né? Essa confiança aí para estar atuando. E já paga conta com o mercado? Já, já estou pagando conta. Já fazem três meses que eu pago conta com o mercado. Legal. Isso é muito bom. Legal, legal, legal. Bom, essa tela é do dia 17 do 8, tá? E é uma operação única dele aqui, que é interessante isso, porque ele trabalhou o mercado ali das 9h02 até 9h36, tá? Deixa eu só parar aqui. Parou, Grandini? Parou, parou, parou. Esse dia, aparentemente, é um dia aí onde tínhamos um dólar um pouco mais forte, 0,60 de alta, o índice estava caindo 0,98. Esse dia foi pós-nomeação do Alexandre de Moraes para o TSE, mas externamente era um cenário onde tinha um petróleo um pouco mais forte, o SAP estava caindo um pouco, o dólar estava mais estável lá fora, não estava tão pressionado, mas aqui a gente estava, tinha um cenário aí, 9h02 da manhã, já tinha um cenário de índice para baixo e dólar para cima. Nesse momento, você já tinha formulado aí o que você iria fazer? Já tinha sim, devido ao contexto, como a gente prepara logo cedo, então como o cenário era a recuperação, era dólar para cima e as bolsas para baixo, exatamente. E onde ele abriu aí, próximo dos 200, então isso daí me dá uma confiança maior, porque o meu stop está muito claro. Geralmente, eu comento com o pessoal aí, comento com você também, toda operação que eu entro, eu já sei onde eu vou stopar. E eu não negocio stop, desde o início, desde as primeiras telas, então isso me dá uma confiança maior. Então, a entrada aí, meu stop estava muito claro, ou seja, a hora que eu vou entrar na operação, perder os 200, eu estou fora, entendeu? E aí, conforme vai ganhando força, eu vou ganhando força junto com o mercado. Também não entro muito alavancado, porque o risco é muito grande de início, então eu prefiro ir aumentando a mão conforme o mercado vai me mostrando oportunidade. Mas se ele for te dando oportunidade, você vai para cima. Exatamente, aí eu vou tomando, vou aumentando e fazendo parcial e pronto, e protegendo, né? E protegendo a minha operação, é isso aí. Perfeito, 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 perfeito. Bom, vamos lá. Ali eu estou vendo sua boleta de dólar, você usa 1,525. É, exatamente. Mas o que acontece? Ah, e você altera ali também, né? Eu altero ali. Então, como você mesmo nos diz, né, que as semanas do meio são semanas fracas, então são semanas que eu tiro a mão. Aí, tirando a mão, eu opero menor, eu opero com 5, eu opero com 10, tal. Agora, semanas boas, tem indicador e eu estou confiante, aí é 25, é 50, aí eu tenho lote liberado para poder aumentar a mão. Perfeito, 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 gerenciamento perfeito. Bom, vamos lá. Vamos rodar aí, estou vendo que você está com o mouse ali, ou já está querendo comprar na boletinha ali, o mercado está querendo ganhar força. Comprou 5 ali no 206, tá? O vídeo está um pouquinho mais acelerado, porque ele é longo, tá? Mas dá para acompanhar tranquilo e qualquer coisa a gente vai parando. Ó, ele já tomou, ó que interessante isso. Ele tomou ali no 206, né? Porque estava segurando no 200, segurando no 200, deram uma limpada, né? Já saiu limpando atrás, se você notar, ó, BTG comprando, C6 comprando, Genial comprando. Parceria na compra, exatamente. Parceria na compra e o BTG é o maior comprado, tá? Então, tem uma parceria na compra, aí foi para ganhar o 7,5 que é uma antecipação ao 10, aí você já tomou mais 5, né? Então, nesse momento ele está com 10 contratos aí com preço médio no 7,5 aí, né? A sua ordem pegou ali no 9? No 9, isso. Perfeito. Vamos lá. Ó, ele está comprado ali com 10, ó, o mercado ganhando força, comprou mais 5. Opa, ó que interessante, o mercado nervoso puxando, puxando, ó, ele comprou, ó, aqui embaixo dá para ver, embaixo da boleta, perfeito, ó, 9,2 ele comprou 5, 9,3 comprou mais 5, é 9,3 18, 9,3 27 mais 5, ó, BTG continua tomando, ó, se você vê no Times em 3, o BTG é o cara que está limpando, ele estava com 555 lotes na hora que você comprou a segunda vez, já está com 790 nessa terceira ordem aí. E a C6 junto, ó, pode ver que a C6 ela veio, deu aquela limpada e já já ela vem ajudando essa compra. E a segunda maior comprada. Você sabe que eu gosto muito disso, né, cara? Eu acho que assim, mercado, se ele está a seu favor, ele está te mostrando que aquele é o caminho, puta, cara, eu vou colocando lote e não tem boi não. Não tem boi não. Mas eu aprendi com você exatamente isso, que vai colocando. Aí fiz uma primeira parcial aí, ó, e quando eu estou confiante no cenário, é até, tanto você quanto o Luan nos ensina muito isso, é fazer uma parcial, faça uma parcial com menos. Então, faça parcial com 3, faça parcial com 1, ou seja, deixa o mercado levar. Para você ser arrastado com lote maior. Exatamente. Mas você já melhorou um pouco o preço médio, né? Você fez duas parciais aí, né? Uma de 3 no 9, ah, desculpa, uma 3 no 12, 512, aí você mandou mais uma. Na verdade foi uma só com 6, aí pegou parcelado. Ah, pegou parcelado, parcelado, perfeito, perfeito. Mas já deu uma, continua ali com 9 lotes, preço médio já melhorou, está lá embaixo no 5,5, tranquilidade já aumentou, o mercado está no 12. Sim, exatamente. Mas o stop é muito claro, aí como eu fiz essas primeiras parciais, o meu stop nessa operação aí, eu não deixo mais perder dinheiro. Então, nessa operação aí é 0 a 0, até porque 9, 3 da manhã, né? Perfeito. É a primeira operação, então eu já colocaria, voltou ali para o 0 a 0, sai da operação. E você confia que na mão você zera e pronto. Exatamente. Por isso que eu começo a pendurar lá para frente, enquanto o mercado dá opção. Por enquanto, aí eu vou zerar na mão. É, eu particularmente, eu gosto de colocar o stop pendurado na tela a partir de 10 pontos. Ah, entendi. O mercado está a 10, 12 pontos, meu favor. Aí eu começo a colocar, vou protegendo 70% ali e vou arrastando. Muito próximo que nem está o senhor ali. É, é na mão mesmo, né? É, é na mão mesmo. Mas tem que ter atitude de fazer. Claro. Tem que ter atitude de fazer. Mercado voltou ali no 10, 10,5. Ele zerou 6 no 12. Está com 9 ainda, está tranquilo. O PM está lá no 5,5. Apareceu um pouco de venda, normal, defesa da região do 10 ali. Normal isso. É até saudável voltar ali para o 7, 8 ali. Pior que chegar no 10, você limpar ali no 10,5 no rompimento, né? Você já pendurou uma parcialzinha ali de 3. Eu achei que você ia tomar mais uma ali. É porque ele deu uma engasgada, né? Você viu ali, né? Começou. Mas, olha, já voltou a compra o Abradesco, ativa, genial. A galera já começou a comprar de novo. Aí já vendi mais um, ou seja, já protegi. Um cinquinho lá embaixo, está tranquilo. Para perder dinheiro, o mercado tem que voltar bem, hein? Pois é. E a intenção é isso. É o mercado respirar. A hora que eu sentir que o mercado dá condições de novo, eu vou aumentar os lotes. Perfeito. E outra coisa, Jeffão, foi o que você sempre nos ensina. Isso é muito válido. Eu aumento o lote proporcional. Você vai ver que todas as vezes eu só costumo aumentar proporcional exatamente para isso. Para não estragar seu preço médio. Para não estragar o meu preço médio. Vale lembrar que ele está citando aumentar proporcional, por exemplo, ele está posicionado em 5 ali, certo? Ele está comprado em 5, o PM está lá embaixo. Isso. A próxima compra dele, ele não vai comprar 20. Ele vai comprar 5. Pode ver que já está na boleta ali, 5. Exatamente. Está 5 na boleta ali. Ah, tomou mais 5, o mercado continua andando a favor? Se ele quiser, ele pode tomar mais 10. Isso, exatamente. Porque aí é proporcional. Proporcional. É justamente que você faz isso para não estragar logo de cara o seu preço médio. Pense assim, o preço médio dele está ali no 201,5, com 5. Se ele tomar 20 ali, no 10 ali, o preço médio dele cola. Exatamente. Aí todo o trabalho que você fez, você colocou em risco ali. Perfeito. O mercado continua, comprador, ativa, comprando. O BTG ainda é o maior comprado. Ideal é a segunda maior comprada. Ativa é a terceira maior comprada. Os vendidos não têm parceria, né? Olha, em C6, que era uma das maiores compradas, está botando lucro no bolso, mas não tem parceiro com ela. Não tem ninguém que foi vendendo com ela. Ninguém vendendo. Eu gosto de ver essas coisas assim. O índice ali já está com mais de 1% de queda. E o mercado mostrando toda hora que realmente é comprador. Que é comprador. Volta um pouquinho, já aparece comprador limpando. E está valente esse dia, né? Porque a gente está acelerado em 2x e tem alguns momentos que está bem parada. É. Está bem parada. A C6 voltou a comprar, deu uma limpada ali. A outra coisa que eu coloco aí, já falou também, é quando eu entro na operação, aí eu faço o médio para frente, se volta a operação, eu stopo só o que eu entrei. E aí, dá uma oportunidade, eu entro de novo no mesmo ponto. É aquilo que a gente fala muito, né? Aquela operação é nova. Essa aí é uma operação. Exatamente. Essa que você está carregando. Mas qualquer operação que você entrar agora, ela é nova. Então, se der algum problema, você zera ela, não a anterior. Exato. Tem gente que sai zerando tudo. Não tem necessidade, né? Porque, a não ser que você perceba, mudou o cenário, o que me fez estar comprado e carregando a sua operação, não existe mais. Aí é uma coisa. Não é o caso. Correto. Não é o caso. Então, perfeito isso. Entrei, digamos que você entrou ali no 10,5. Aí o mercado voltou para os, sei lá, 8,5. Você zera essa a operação. Se eu não me engano, tem exemplo nesse dia aí mesmo. Ah, legal. Perfeito. Perfeito. Está ali 11,5. 12. E outra coisa, é bom comentar isso, que a experiência, a convivência com vocês aqui, tem me deixado muito tranquilo para isso. O mercado está indo, o mercado para, mas continua posicionado. Fica tranquilo, porque você está dentro do cenário, está dentro do contexto, está dentro do que está acontecendo. É aquela coisa, se eu chegar no seu lado e perguntar, e aí, por que você está comprado? Você sabe explicar exatamente o que é isso aí. Exatamente. Estou comprado isso, eu vou estopar isso, eu vou estopar aqui, se o mercado fizer isso, ou seja... É quase o seu plano. Então, deixa o mercado fluir. E aí, isso me dá condição até de operar outros ativos, porque daí, sabendo o que eu estou fazendo aqui e estando tranquilo, aí eu posso operar lá fora o petróleo, posso operar o SAP ou nada. Porque o cenário é o mesmo. Exatamente. O cenário é o mesmo. O reflexo é diferente para cada ativo, mas o cenário é o mesmo. Exato. E olha que interessante aqui, o mercado deu uma segurada ali no 10, enrolou, enrolou, enrolou. Isso. Começaram a limpar um pouquinho mais, você foi ali para tomar no 13,5 e pegou no 14. Perfeito. Perfeito. Está com 10 agora, tomou proporcional. É isso. O mercado dá aquela chacoalhadinha ali. Olha que interessante, o mouse dele já está ali no venda mercado ali. Caso essa operação não dê certo, cinquinho ali para estopar ali a mercado, tranquilo. E estopando rapidinho, você não vai estragar a operação, não vai estragar a operação. Perfeito. Foi o que eu fiz. Perfeito. É exatamente o que ele fez. Ele tinha comentado que a operação nova que ele entra, qualquer coisa, se ela não andar, ele zera ela, que é o correto. Não precisa zerar a operação inteira. A não ser que você olhe assim e fale assim, cara, desisto, acho que mudou o cenário, então eu não devo segurar mais a operação. Não é o caso. Não é o caso. Teve um movimento ali de venda. Perfeito. Zerou a operação, continua comprado em 5, PM não está ruim ainda, está lá embaixo em 205. Perfeito. Perfeito. E olha, mercado 12,5, 13. Foi meio que um balanço ali contra você que acabou tirando, mas para onde você teve atitude. E outra coisa, eu não deixei estar lá, ou seja, eu entrei, mas para mim como é uma operação nova, ou seja, é 3 pontos, estopei com 3 pontos e pronto. Perfeito. Perfeito. Olha, contato é que tomei mais no mesmo lugar. Na mesma região, até um pouquinho melhor, no 3,5 ali. Perfeito. E olha, estava certo. Está vendo? E você sabe que essa operação que você estopou, ela te deu mais confiança e mais tranquilidade para entrar para a próxima. Exato. Porque assim, é normal isso. Às vezes você entra em uma operação, o mercado volta, você está certo. Só que no momento errado. Então aceita, sai. Zero problema se o mercado for de novo lá, você entrar de novo naquela região. E pode ver que eu comprei 5, aí saí com uma parcial só de 3. Ou seja, já estou com 7 e no PM no mesmo lugar onde estava. Perfeito. Está com lote maior, com PM praticamente igual. Ele fez uma parcial no 16,5, 0,3. Vale lembrar que ele comprou no 13,5, ele pendurou mais um. Não, já saí com mais um. Mais um ali para sair. Para melhorar um pouquinho mais. Perfeito. Está com 6, o PM está lá embaixo. 204,5. Pendurou mais um. É, porque o mercado parou. Pode ver que o Radias começou a defender e tal. Eu falei, é. Mas perfeito. O PM até subiu na tela. Sim. É, porque eu voltei com 5 e estou aqui lá embaixo. Ou seja, você está com o mesmo lote que você estava no 205 na hora que você desculpou a operação. Isso. Você entrou de novo, fez o parcial bonito. O PM praticamente voltou lá embaixo no seu preço padrão. Isso. Que estava antes, que era 201,5, se não me engano. Eu acho que não. Está baixo já. Já está baixo? Já está baixo. E o mercado tranquilo, chacoalhando ali, querendo ganhar mais força. Ó, Capital comprando. O próprio Bradesco que estava vendendo bem lá está recomprando. Nova Futura vendendo. E a intenção já é comprar mais. Já estava posicionado para comprar mais. No rompimento do 20 ali. Exato. Perfeito. E com 5 também. Perfeito. Proporcional, né? Proporcional. Perfeito. E o mercado está comprador? O ABTG voltando a comprar, XP comprando. Só vê verde. Só pode ver que você vê uma outra vendinha. Comprou mais um ali no 20,5. Perfeito. Você já está no timing, sim. O mercado chacoalhando um pouquinho contra. O PM veio ali para o 211. Exatamente. E o stop é muito claro, Jeffão. O meu stop aí estaria no 15, no 15,5 ali. Eu estoparia porque a intenção... Aí zeraria a operação inteira. É, exatamente. Porque daí, opa, já... Mas aí veio o que o tech veio. Um pouquinho contra, eu só estopei o que eu estava. E vou comprar de novo. Vou comprar no mesmo lugar, se eu não me engano, porque... É, porque realmente deu uma segurada ali. Perfeito. Já comprou de novo. No mesmo lugar, você viu, né? É isso que eu falo. Pense assim, você está ali. Sua operação está boa, sua operação não está ruim. Sim. E você não quer colocar ali em risco. Muitas vezes, puta, eu aumentei, mas eu aumentei. Parece que só eu fui na operação ali. Vou ficar esperto aqui. Se voltar contra, eu zero. E se for de novo, porque você não perdeu a confiança. Exato. Você simplesmente só está numa operação nova, que talvez o mercado possa chacoalhar um pouco mais antes de continuar indo. Isso mesmo. Zera. O fato de você zerar, te dá confiança que assim, se for lá de novo, eu vou comprar de novo. Vou comprar de novo. Porque o cenário é de alta. O mercado está com um contexto total de alta. Então, quanto mais ele força uma determinada região, mais maior a chance dele ir. Exato. Putz, você entrou a primeira vez, segurou, voltou. Estopei. A segunda, a chance de ir é muito maior do que a primeira. Quanto é que eu entro no mesmo ponto. Entendeu? Com a mesma mão, só que no mesmo ponto. Eu estopei os cinco e agora entrei no mesmo lugar com o mesmo cinco. Perfeito. 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 Beleza, já fez uma parcialzinha de três. E nisso só vai melhorando o preço médio, né? Só vai melhorando o preço médio. Mais um ali, né? Isso, um no 22. Perfeito. Está com seis ainda. O preço médio está bom para caramba lá embaixo. Eu só ainda acho que, como você já está com uma distância grande, pelo menos um stop de segurança maior já deveria ter. Mas é aquilo que eu lhe falei. O meu stop continua no 15 ali. Entendeu? Se chegar ali, eu saio da operação. E ele vem, ele dá essa respirada. Até porque é nove e dezesseis da manhã, nove e dezessete, o mercado já andou 22 pontos muito rápido. Então é natural que ele venha. Dá uma respirada. Dá uma respirada. Só que mesmo assim, como eu já estava programado no stop, eu falei, opa, no stop ele passou do 15. Só que acontece, você vê que já tem uma galera vendida machucada. Se o mercado ganhar esse 20 aí... Vai embora. Vai embora porque tem muita gente que vai começar a desistir das suas posições. É isso aí. Apesar de não ter ninguém muito grande, mas a galera já está meio machucada ali. Exatamente. E onde que eu uso muito a questão ali? Por que que eu coloco o meu stop no 15, no 15,5 ali? Exatamente porque é por causa da congestão. Então você vê onde foi formada a congestão. Ou seja, passou dali para baixo, senão que o mercado vai retornar. Aí o mercado americano nos apresenta muito isso. Exatamente, a gente usa muito isso lá. Vendeu mais um ali no 20. Aliviou bem o seu preço médio ali. 4 lá abaixo dos 200 já. Perfeito. E agora a intenção é comprar ali no 27,5 para o 30, antes da briga do 30. Perfeito. Porque como não testou o 30 hoje ainda, então dá uma antecipadinha no 27,5. Então você vê. E outra coisa que me traz mais confiança ainda são os pontos de referência que você sempre menciona. 10, 20, 30, 40, 30, 50, 70 que são os mais importantes. Exato. Então procuro sempre... E é engraçado, as pessoas às vezes falam, mas por que tem que ficar olhando? Pense assim, eu sempre falo, quando você vai em algum lugar que você não conhece, geralmente você pede um ponto de referência. Sim. Para você se localizar onde você está. E o mercado é a mesma coisa. É uma referência para muita coisa. Por exemplo, a gente está olhando aqui. Se a gente olhar a posição dos players vendidos. A maioria está ali... Pegar a média 210. Sim. Certo? 207, 206. Mas se a gente fazer uma média, 210. Acima do 230, no 30 vai ter muita defesa ainda dessa galera. Acima, aí é estopeira para eles. É estope. Então, ou seja, o 30 é uma referência para a gente. A gente sabe que vai brigar, então a gente antecipa no 27,5. 27,5. E espera a briga acontecer e a gente vai pensar em comprar lá no 33,5. Exato. E aí confirma que rompeu a briga e essa galera aqui começa... Não vai estopar a operação inteira, mas vai começar a estopar. Nesses estopes eles vão virar parceiro de compra e oportunidade para a gente. É isso aí. Perfeito. Perfeito. E é interessante, quando você está carregando uma operação, eu particularmente... Puta, cenário, estou... Bom, eu sempre refaço cenário, aquilo que a gente conversa muito. De repensar o cenário, ver se lá fora está mudando alguma coisa, para ver se a gente tem que mudar a nossa atitude aqui. E puta, o cenário continua o mesmo e tal. Eu bato o olho num ranking desse que todo mundo sofrendo, sangrando, mesmo que os caras não estão grandes, não estão grandes porque sabem que estão errados. Sim. E todo mundo machucado, eu olho para esse 30 aí que nem você está olhando e para a posição que eu estou carregando, estou super confortável. Super confortável. Super confortável. E olha, mercado 23, XP vendendo. Essa hora aí o meu PM já estava abaixo dos 200 já. Perfeito. Bem tranquilo. Super tranquilo. Super tranquilo. E com 4, como eu vendi, estava com... Se eu não me engano, estava no 192, um negócio assim. Aí como eu estou com 4, eu já coloquei ele, olha, aumentar a mão proporcional. Vai lembrar que lá embaixo no começo do movimento, a hora que você estava com 5, foi para 205,5. Exatamente. Melhorou muito mesmo. Agora está essa briguinha no 20, tranquilo, olha, mãozinha ali. Olha que interessante, ele está com 4, né? Olha a proporção da mão. 4. 4. Não vai tomar 5, ah não, é só 1 de diferença. Proporcional é proporcional. Exato. Você começa se respeitando desde aí, né? É, exatamente. Isso aí eu respeito a você mesmo, né? Mercadinho dando uma enrolada. A XP ainda tentando se defender, vendendo mais, né? Está com 9,85 ali, quase mil contratos vendidos. Olha, ela mesmo estopando, a XP limpando, o Bradesco. A XP já está com mais de mil lotes ali, ativa comprando, olha, o 27 aí. Olha, comprei dois porque já não estava muito confiante, você viu que segurou demais. Segurou um pouco, né? Pode ver que o vídeo está acelerado em três vezes, então começou a ficar muito lento. E é aquilo, né? Pô, o mercado no 30 já é 9,5 da manhã. Então, ou seja, foi para o 30, vai ter muito stop, né? Perfeito, perfeito. Já zerou os dois ali que você comprou ali, né? Comprou, viu, foi, foi, segurou, não foi, foi, levou de volta. Perfeito. E foi muito rápido, ou seja, só eu comprei, não veio ninguém, já entrega ele e pronto. É isso que eu falo muito, pessoal, né? Pessoal, ah, mas não gosto de topar. Mas assim, qual o meu maior fator de stop? Eu entrar e ninguém entrar comigo. Puta, peraí, só eu estou certo? Só eu estou querendo alguma coisa? Tem uma coisa errada. Movimento bom que você está certo é aquele que você entra, ou você entra atrasado, porque tão rápido que o movimento foi, ou você entra e já entra aquela leva empurrando você. Esse é o perfeito. Você entrou, só você entrou, ninguém entrou e começou a sair negócio contra? Opa! Sai fora. Luz amarela e vermelha precisa sair fora. Exatamente. E é o que você sempre comenta, as pessoas ficam olhando muito o dom e esquecem do que é o principal. Onde está saindo o negócio. Onde está saindo o negócio, exatamente. Então, aqui para mim é total referência. Então, você entrou, só foi você, estopa, não precisa esperar três pontos, não precisa esperar um ponto, não. Meio ponto, se der, estopa. Indiferente. Olha, se eu estou carregando a posição, não. Uma posição, uma posição, né? Ou seja, cada operação que eu faço é uma, então eu vou estopar aquela operação. E entro de novo, no mesmo ponto, quantas vezes for necessário. Perfeito. Não tem essa, ah, nesse eu não entro mais. Isso que nos traz confiança, né, Jafão? Exatamente. Perfeito. Perfeito. E o mercado aí no 25, 25,5, 26. Deram uma seguradinha, mas já deram aquela cutucada, ó. Vendeu mais um, porque deu aquela travadinha no mercado, segurando. Perfeito. E olha como o mercado ficou lento, ó. Mesmo acelerado ficou lento, ou seja, já foi. Tem três vezes acelerado, não é pouca coisa. Então, e tudo isso é o que? O meu mouse quando sai é porque eu estava me posicionando lá fora. Então, tudo isso é a tranquilidade, né? Saber o que está fazendo. Qual exercício você quer? Saber o que está fazendo. O meu stop está muito bem certo aí, ou seja, na mão. Ali, essa ideia aí passou ali 18, 17,5 e já stop. Entendeu? Exatamente. Até porque 9,28. Ou seja, e outra coisa, Jafão, que mudou muito o meu operacional. Em momento algum, você pode ver que eu não olho o valor. Ou seja, porque eu estou preocupado com o operacional e não com o financeiro. Você lembra que eu sempre falo muito isso, né? Eu não tenho valor financeiro na tela de jeito nenhum. Não é porque, pensa assim, se o valor estiver muito positivo, você quer aceitar isso aqui. Se o valor estiver negativo, você fica nervoso porque você precisa recuperar. Exatamente. Sabe? E em momento algum ele vai ser positivo. Então, assim, você sabe onde você está entrando, você sabe se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Então, deixa correr. Deixa correr. Ó, zerei tudo, está tudo ok, aí eu vou ler o meu valor financeiro. Aí você está preocupado com o operacional. Exatamente. O que está acontecendo com o mercado. Eu sempre falo que você não pode ter distrações com o trade. Então, você não tem que tirar tudo que possa distrair. E o próprio capital que você está fazendo ou perdendo, ele é um grande fator de distração. E outra coisa, operando dessa forma, me dá tranquilidade para você estar lendo o cenário. É aquilo que você falou, você fica toda hora, pô, será que o cenário mudou? Pô, será que inverteu? Pô, esse respiro agora foi por quê? Será que mudou alguma coisa? O SAP teve a diferença? O petróleo? O NASA? Como é que está? Aqui as moedas? Ou seja, então, isso te dá, como eu sei muito bem o que eu estou fazendo, isso me dá tranquilidade e está analisando o cenário toda hora. Você faz muito isso, né? É. Porque se o cara está muito no calor, se ele está num calor muito grande ou ele está com uma operação, não está nem perdendo dinheiro, mas ele está numa operação que está deixando ele desconfortável, ele não olha mais nada. Mais nada. Ele está preocupado, qualquer espirro que o mercado der para ele sair logo da operação antes que ele se machuque ou antes que ele perca mais. Se ele estiver para trás, ele não sai da operação. Ele está ali sofrendo, sabe que vai dar merda, mas ele não sai. Mas se ele estiver positivo e com uma operação desconfortável, ele não está olhando se ele está comprado, mas só está saindo ordem de venda. Ele não está olhando se o SAP está ganhando força ou perdendo força. Ele está olhando para o valor que ele daria e o tamanho da posição que ele está. Então, eu sempre falo, mercado não é para você estar confortável, mas não extremamente desconfortável. É sempre o meio termo ali. É o que você aguenta, vamos dizer assim. É o que você aguenta. Para justamente você estar preocupado, porque você está posicionado e cada vez, e mesmo assim você consiga fazer aquela famosa volta. Eu sempre falo que eu faço uma volta ao mundo rapidamente ali para entender se o cenário mudou, se tem alguma coisa que eu deva me preocupar ou não. Correto. E o teu gerenciamento, pelo menos para mim, interessa muito o gerenciamento de mão. Para essa semana. Então, eu já estou com o meu psicológico para uma semana fraca, então eu estou usando a boleta exatamente na semana ideal para isso. Um lote menor. Um lote menor, exatamente. Um lote menor, exatamente. Exato. Então, quando é para ser agressivo, aí eu sou um pouco mais agressivo, a minha entrada já é diferente. Operacional mesmo, só muda o valor. Então, é isso aí. O valor está sendo construído, mas com o mesmo operacional, com a mesma mentalidade de cenário, de tudo. É porque eu sempre bato nessa tecla. Lá atrás eu me perguntava muito, o que é a semana que eu ia bem para caramba? E a semana que eu não ia, só tomava na cabeça. E assim, aí é se questionar, o mercado só se movimenta por motivos. Sim. Se tem motivo, ele se movimenta. Se não tem, ele se protege. E é o que acontece muito. Primeira e última semana, semanas boas, cheias de motivador e tudo mais. E semanas do meio são semanas mais fracas. Pega essa semana que a gente está falando agora, é a terceira semana do mês. Não tem nada. Nada. Não tem nada. Não tem nada. E dia que você não fizer nada, está ótimo. Você também está operando, né? Exatamente. Você está vivo. Está se protegendo. Semana que vem, última semana do mês. Cara, que bom. Exatamente. Não tem muita coisa para acontecer. Ptax, PIB, PCE, um zilhão de coisas. Então, espera aí. E sabe o que é o melhor? É você ter esse entendimento, né, Jeffão? É você estar nessa semana, sabe que não tem nada, sabe que não tem nada para fazer e não faz. Porque daí você quer inventar a operação, quer fazer as coisas. É onde você se machuca. Eu me machuquei muito. Machuquei tudo que eu fazia na primeira e na última semana, eu entregava nas semanas do meio. Então, opa, está errado isso. Então, bora, vamos se proteger. Começando por aí. Começando no gerenciamento de lote. Que é o que o profissional faz. Aquela coisa, transita do máximo lote até o menor e não tem problema. É, exatamente. Agora o cara fala, ah, não. Pota, fez o que fez lá, apertou o mercado, fez dois mil reais. Ah, não. Agora essa é a minha meta. Mas a meta dele antes era duzentos. Mas um dia que deu por sorte ali, pegou um bom movimento, alguma coisa ali, fez dois mil reais, aquilo vira a meta dele. E ele esquece que, independente de quanto lote ele tenha, o mercado não é o mesmo todo dia. Com certeza. E vai ter os dias que são parados que não importa quanto lote você tenha, você não vai conseguir alcançar determinados objetivos. E muda muito também a tua personalidade e você, né? Então, o mercado pode ter muito indicador no dia, mercado super volátil e tal, só que você não está bem. Você está entrando no time errado, eu também, olha, eu estopei, eu tenho comigo três stop e eu estou fora do mercado. Perfeito. Porque não é o mercado, sou eu. Então, eu, exatamente, então pronto. E isso começou a me proteger e começou a me dar sobrevida e as coisas começaram a acontecer. Exatamente por isso. Sensacional. E olha como você fez bem de zerar os lotinhos lá, mercadinho mais paradão agora, segurando aí, ainda acelerado em três vezes. Você está comprado em três ainda, né? Isso. Perfeito? Agora também. Vai sair dado agora nove e meia. Olha, falta quinze segundos. Agendinha ali. O que vai sair? Vendas no varejo. Vendas no varejo. Acabou de sair, olha. É. Que veio em linha. Que era o mais importante no dia. Um segundinho. É. Ó, veio em linha ali. Mercado não tem motivo para ceder tanto. O BTG bateu, batendo ali. O BTG, cadê? Ele estava bem comprado. Começou a realizar. Começou a realizar ali. É. Mas já voltaram. Já amentei a mão. É. Perfeito. Já amentei a mão. Aqui no 30, 27,5 já amentei a mão. Já estou fazendo a parcial no 28 com um só. Porque estava confiante. Opa, começou a voltar. Teram mais um ali. O PM está lá embaixo. E vai embora. E ao 30 e ao 30. Ó, como ficou muito volátil agora. Gerou muita defesa. Até por causa do 30. Começam os stops. Aí eu já começo a pensar. Opa, onde que eu devo terminar a operação? Mas você pega esse movimento. Foi reflexo da notícia. Isso. Foi. Reflexo retardado, mas foi reflexo da notícia. Exatamente. Então, o PM já estava abaixo da mínima. Nossa, perfeito. Então, agora eu já vou começar. Opa, passou o 30. Já passou a notícia. Acho que já está na hora de começar a proteger a operação. Já já coloco o stop na tela. Mercado movimentou bem, né, cara? Mas é, quase 34 pontos rápido, né? Perfeito. Meia hora de mercado? É. Ou você pega, tem dia que é no dia, 40 pontos. Pois é, hoje foi isso. O mercado segura no 30, né? Aquilo que a gente falou que ia brigar pra caramba. E eu estou com o 3, mas já mudei a boleta ali pra 3. Ou seja, já começa... Proporcional. Proporcional. Isso. Isso que eu queria ver. Essa questão de... A partir daí, ó, já estou protegendo. E exatamente por que que está ali, Jeffão? Porque o 26,5% exatamente quer dizer que, opa, perdeu o 30. Confirmou mesmo. Confirmou. Então, eu já coloco ali, ó. Então, até pro meu stop, eu já coloco dentro das referências. Perfeito. Perfeito. E, ó, você vê como vai ganhando o foro. Está brigado. Isso. A gente tinha comentado bastante que o 30... E estou pronto pra comprar, ó. Exatamente. Comprei proporcional. Mais 3. Pegou no 24,5. No 24,5. Já aumentei, ó, porque também... O stop já está em 6 ali. Isso. Ou seja, você já está naquele nível que, assim... Exatamente. É... Você está pronto pra sair da operação toda. Pronto pra sair. Isso é muito importante, sabe? Porque tem gente que acha que, não, vai subir o dia inteiro. Eu vou carregar o dia inteiro. Não dá. Chega uma certa hora que... Só o que eu faço no mercado é proteger com o stop. Só não aumento mais a mão, nada. Só vou ali com o stop. Ó, já fez uma parcial ali no 4. Aumento. Né? É... Só vou subindo o stop. É isso aí. Não faço mais nada além de... Só proteger. Ó, quanto é que eu já mudei, já não estou mais e está lá. Perfeito. Já pendurei mais uma saída. Ainda no 5,5. A intenção agora é só essa. Agora, como já rodou muito, né? Já foi muito natural que ele venha. Então, jamais posso perder dinheiro numa operação dessa. Perfeito. Só subindo o stop agora. É isso. É isso. Porque chega uma hora, eu sempre falo... 20, 30, 40... Cara, você já espremeu o que tinha. O primeiro do mercado. Se ele continuar indo, maravilha. Mas é aquele momento onde só vai gerenciando o que você tem na mão. Você já não fica mais naquela de, ó... Vai pegar você ali, pelo jeito. Mas assim, você espremeu o mercado desde lá de baixo. É, exatamente. Você foi aproveitando tudo que o mercado tinha. E vem trabalhando, olha. Ó, pegou ali no 27. Pronto. 5, exatamente os 5 que eu tinha começado, né? Foi a minha primeira compra. Então, já zerou. Pronto, aí. 9h36 da manhã. Aí eu vou ver, ó. Aí que eu vou olhar o financeiro. Perfeito. 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 Praticamente foi o movimento de uma operação. E acho que isso é muito interessante, porque dá para falar que parece eu operando ali, porque tudo que... As regrinhas que eu sigo, você vai lá e executa. Isso é muito importante. Então, tem atitude, a hora que tem que ter atitude, fazer médio para frente, de estopar quando tem que estopar, levando em consideração só a última operação, não a operação mãe que está lá de baixo. A questão ali de sempre aceitar a proporcionalidade, né? Porque eu estou comprado em 5, então eu só vou comprar mais 5. Não vou, ah, estou em 5, mas eu confio no movimento e vou tomar mais 20. Isso não... Não gosto também. É, não é muita... Já fiz muito isso, né? Mas a maioria das vezes o mais correto e o mais sensato é proporcional. Nem que você aumenta, se eu tomo 5, eu estou com 5, eu tomo 5 e são 10. Então eu vou aumentar a mão na próxima compra e já compro mais 10. Tem movimento, ah, estou comprado em 5, aí no 13,5 eu compro mais 5, no 17,5 eu compro mais 5, no rompimento 20 eu compro mais 5, não tem problema. Aí vai... Mas de acordo com o mercado, vá permitindo que eu faça isso. E o stop é sempre daquela última mão, sempre da última mão. A não ser que, como você fez aí, bom, o mercado já esticou, acho que já deu para pegar o que tinha que ser pego, agora meu stop está sendo protegido da operação. Não perco mais dinheiro de forma alguma nisso. Não, pelo contrário, protegi 70% da operação. É o que você sempre coloca. Então, muitos comentários aqui, o pessoal vem conversar comigo, o que eu faço de diferente? Eu não faço nada, eu faço o básico, o que você ensina. Faço o certo. Faço o certo. A questão é a seguinte, não é que você faz nada diferente, você faz o que foi ensinado, mas você faz. Exato. O X da coisa é que o pessoal acaba dando o jeitinho dele, inventando, não querendo aceitar determinadas coisas, aí dá errado. Não, mas por que deu certo para o Mauro? Por que não deu certo para mim? Só que você está fazendo o certo, você está fazendo o que você aprendeu e está botando em prática. O cara, muitas vezes, ele deixa o que ele quer falar acima do que ele sabe. E acho que uma coisa muito importante no mercado é isso. O que você quer não importa, bicho. Não importa. Exatamente. O que você sabe que pode acontecer e por que pode acontecer é o que determina as suas atitudes. Isso aí. O seu impulso, o seu querer não determina. Não vale. Não vale mesmo. E as pessoas são muito valentes para trás, não está indo para trás, valente, não vai voltar e tal. E para frente com a pedra de menininho. Exatamente. Pô, já deu 10 pontos, eu tenho que sair. Não, o mercado está aí, você está dentro do cenário. A gente está fazendo a leitura do cenário toda hora. Então, acompanha, vai junto com o mercado. Deixa ele te mostrar o que você comenta sempre. Lembra das aulas 2.0 que às vezes você estava fazendo lá, carregando posição. Mas você não vai zerar? Não está bom? Cara, o mercado está dando dinheiro, o mercado está a favor, tudo está convergindo para você. Por que eu vou sair da operação? Exatamente. Por que eu não vou aumentar a operação se ele está me dando oportunidade? Então, eu acho que isso é muito importante. Você tem que saber aceitar. Por quê? Vai ter os dias que não tem nada para fazer. Então, os dias bons pagam. E que está bom também, né? E está bom. Só de você estar se protegendo, estar sabendo, não vou fazer nada. Então, não faça nada. Pois é, é que está. Porque aí você tem essa consciência, você sabe que nos dias bons você tem capacidade de tirar dinheiro do mercado, você confia que você vai fazer isso. Exato. Agora, o cara que não confia no que ele faz, ele acha que todo dia tem que tirar dinheiro do mercado. Inaceitável um dia eu não clicar porque o mercado está mais lento. Exatamente. Só que é o dia que ele perde mais. Algo tem feito muita diferença também. É exatamente isso. Eu não me machucar nos dias fracos. Então, o meu psicológico vem pronto. Porque daí... Você está vivo para o dia seguinte. Exatamente. Porque quando o mercado te dá oportunidade, você está confiante, porque você não fez besteira. Mesmo perdendo dinheiro, você está fazendo besteira. Está perdendo. Então, está perdendo e está te machucando. Indiferente de valores. E é mais do que a perda financeira, né? É, exatamente. O emocional conta muito. Então, quando você não está machucado, aparece oportunidade, então você vai junto. Você está confiante para isso. E você confia, né? Então, isso está fazendo total diferença em tudo. Não só aqui, como lá fora também. O mercado americano está me dando essas condições também. Sensacional. Sensacional. Acho que, assim, dicas valiosas. Eu acho que é muito clara a evolução que você teve em cima disso. De atitude, vai para cima. Saber a hora de estopar, saber a hora de parar, saber gerenciar a posição. Então, eu acho que é isso. É isso. Acho que essa é a evolução padrão do mercado aí. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso no cheio. E o céu é o limite. Esse é o caminho. Esse é o fantástico do mercado. O céu é o limite. Não é fácil passar por todo esse processo. A gente sabe o quanto é difícil. O mercado testa a gente todo dia. E não importa quanto tempo você tem de mercado. Ele te testa todo dia. É verdade. Todo dia. Vai ter dia que você vai falhar. Que é o papo que a gente tem aqui. Pô, falhei hoje. Por que eu falhei? O que eu deixei passar? O que eu deveria ter tomado atenção e não tomei que me fez tomar na cabeça? Acho que isso é muito importante. Muita gente faz isso. Eu já fiz isso no passado. Que você erra e finge que não errou. Eu lembro que eu não abria nem o e-mail da nossa de corretagem. Se eu não vi, não aconteceu. Aconteceu. Ou pior do que isso. O stop que você tomou. Ah, mas eu fiz muito dinheiro. Esse stop não é nada. Não é. Não é. Exatamente. Então, eu comento muito com o pessoal aí. Exatamente isso. Você, quando a partir do momento que você está olhando para o dinheiro e não está olhando para o teu operacional. Isso é um erro. Você está para ser responsável. Exatamente. Você está sendo mais profissional. Então, todo o stop que eu tomo, eu tomo como investimento. É o investimento que eu tive, opa, eu aprendi. O que eu aprendi com isso. O que eu aprendi com isso, exatamente. Então, ele acaba sendo um erro se você vai repetir ele outras vezes. Mas desde que você olhe para ele. É, exato. Eu sempre falo que, cara, conversa com o cara do espelho. Não tenha vergonha de entender o seu erro. Porque se você não entender o seu erro, você não vai entender o próximo. É. E vai chegar uma hora que você vai entrar em uma bola de neve, porque você está cometendo o mesmo erro, só que você não tem noção. Que é aquele erro que está atrapalhando você. E aí, a plataforma vira culpada, a corretora vira culpada, o mercado vira culpado. Tudo mundo vira culpado, menos o cara do espelho, que é o cara que pode corrigir. É o único cara que pode corrigir as coisas. É isso aí. Então, é importantíssimo isso. Cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pela evolução. Acho que é muito evidente a evolução. E tenho certeza que daqui a uns meses a gente vai fazer de novo e a evolução vai estar maior ainda. Eu quero estar boletando no cheio aí, para você me dar umas dicas no cheio. Boa, perfeito. Foi um prazer. Esse é o caminho. Obrigado, meu, Giafão. Nossa, está mais que no caminho, está voando. Já está pagando conta com o mercado. O pessoal fala, vou vir de mercado quando estiver rico. Não. Quando você estiver pagando as suas contas, quando o mercado for o financiador das suas contas e tudo o que você faz na sua vida, você está vivendo de mercado. E o melhor é amar o que faz. Então, isso aqui para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria, é uma emoção. Que é o fator liberdade do mercado, que é você poder fazer escolha. Você escolheu estar aqui. Exato. Entendeu? É uma escolha diária acordar cedo, é uma escolha diária se dedicar, é uma escolha diária encarar seus medos, seus erros, é uma escolha diária fazer o que faz. Então, acho que isso é o mais importante. E a escolha vem da liberdade de você amar o que você está fazendo. É. Acho que isso é o mais importante. Mercado financeiro, o pessoal associa muito a liberdade com dinheiro, ganha muito dinheiro. A liberdade é você poder escolher o que você vai fazer no seu dia. O que você vai fazer. Se você acordou, é isso que eu quero fazer. Não simplesmente assim, tem que ir para aquela merda de novo. Exatamente isso. Eu que agradeço. Agradeço demais a oportunidade aí. Conte comigo. Tamo junto. Parabéns pela sua dedicação e evolução em cima disso aí. Combinado. Valeu, Japão. Pessoal, obrigado mais uma vez. Maurão aqui voando. E acho que tem dicas valiosas aí que todo mundo deve prestar atenção. Então, assiste o vídeo, deixa os seus comentários aí. A gente vai responder os comentários. Deixa seu like, compartilha com os amigos. E vamos com tudo, tá bom? Até a próxima aí. Obrigado mais uma vez, Maurão. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.